Terceiro, batata suíça Rust, ou só suíça, ou só batata Rust, você decide como é que você chama, eu chamo de batata suíça Rust, que aí eu decido como é que eu quero trabalhar. Preço de venda da batata suíça Rust, R$15,00, essa é a batata mais barata de queijo com presunto, R$15,00, batata suíça de queijo com presunto, R$15,00, não vendo menos que isso. Não é R$15,00, é R$14,90, pra você economizar, tá, então é só, R$15,00 ali, de batata suíça, meta diária de venda, R$20,00, por quê? Porque a batata suíça, ela depende de um manuseio, de um preparo, é uma batata que eu tenho um timer de preparo, ela leva um tempo de preparo ali, entre 10 e 20 minutos no preparo de cada um. Então, se eu tenho um fogão ali de seis bocas trabalhando, fogão industrial trabalhando de seis bocas, essa é a média de tempo que eu consigo fazer tudo de forma confortável, colocando muito valor nos meus produtos, sem ter que ter um monte de fogão, sem ter que pegar o lucro que eu tenho e pagar uma pessoa pra trabalhar. Trabalhando sozinho, tá, a minha meta de venda diária é de 20 unidades, tá certo? 20 unidades. Então, assim, 20 unidades vendidas a R$15,00 cada um, tenho R$300,00 por dia no meu bolso, R$300,00 quanto? Por semana, tenho R$2.100,00, por quinzena, eu já tenho R$4.200,00, e por mês, eu tenho R$8.400,00. Então, pra você, é a África, eu não tô com dificuldade de começar, gera dúvida? Oi, se é vendida por R$15,00, 20 batatas? Vai dar R$300,00 por dia, certo? Agora, por semana, em sete dias, R$300,00 vezes sete dias trabalhados, R$2.100,00. Então, no final de semana, você já tá com R$2.100,00 no bolso. Daqui a quinze dias, daqui mais uma semana, você já tem R$4.200,00. E no final do mês? Trabalhei o mês inteiro ali, juntei todo o dinheiro, tá, conta? Se você estiver batendo esses números, você tem R$8.400,00 no seu bolso. Tá? Então, esse é o caminho pra você passar com as batatas suíças, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.